Colabora, tem mulher também que não colabora Vou contar duas rapidinho aqui Uma do marido e uma da mulher O marido chegou em casa Falou com a mulher assim Ei bem, ei Tira minha bota pra mim antes que comece A mulher foi e tirou a bota Falou assim Faça um cafuné antes que comece A mulher, comece o que? Fez o cafuné Pega na geladeira, na cervejinha Pro seu amor aqui antes que comece Faz uma linguiçinha pra mim antes que comece Liga a televisão Mas o que é isso aí? Começou, viu? Tava demorando Começou Mas começou Você não tem o mínimo de prudência e humildade Que é a mulher E tem a gola da mulher Mulher sentou do lado do marido E tá com o marido assim Quebra a mola Você dirige mal, hein? Sua senhora Olha o sinal vermelho O sinal vermelho tem que parar Olha lá, 80 quilômetros Tá fazendo 120 Esse tem que tá cheio aí? Você cortou, você não tá certa Olha, linha contínua O marido Nossa senhora aparecida Pra Coroar a viagem do casal Uma blitz Olha o policial Olha o policial A mulher Bem feito Olha a coisa boa Olha lá Todo mundo tá passando Parou só você Olha a coisa boa Olha o policial Chegou Boa noite Documento Do veículo do senhor Olha o policial Olha direitinho, viu? Que pra ele ter comprado Essa carteira Ele não muda de roupa não E olha se o documento É original Quem é a senhora? É minha mulher Pede pra ligar o pisca Pra ver se não tem lâmpada queimada Olha o step Pra mim o extintor Tá vencido, hein? O policial Devolveu os documentos Falou com ele assim Vai na fé É só na fé Vai na fé A mulher não se contentou Mas o senhor Não vai multar O meu marido, não? O policial Pôs a mão No ombro do marido E disse Meu irmão Quem tem uma mulher Dessa do lado Não merece ser multado Você já tá Multado? Meu Deus do céu Gente Brincadeiras à parte Falha a verdade Pra Deus E não pro sacerdote Está faltando no seu casamento Humildade ou não está? Nós não temos sido pessoas humildes Nós discutimos Batemos boca Queremos estar com a razão Não levamos o outro a sério Não damos pro outro o que é direito do outro Achamos que um diálogo É uma concessão Da minha boa vontade Tenho mais alegria com os amigos Com o bar Com o shopping Com o salão Do que com o meu cônjuge Então a simplicidade Ela vem coroar o casamento A simplicidade É um caminho Para a humildade A simplicidade É uma comissão